Fala, fala, nerds! Tudo beleza? Cês conhecem o motoqueiro fantasma, não é? O incrível motoqueiro Johnny Blaze, que acabou fazendo um pacto com o capeta ele mesmo, o Demo, e depois se voltou contra ele e vem exterminando as forças do mal, com seu incrível olhar da penitência, que faz sua vítima se deparar com toda a maldade que cometeu. Isso é mortal, galera! Mas ok, 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 será que isso funciona com todo mundo? Será que funcionaria com um dos maiores psicopatas assassinos da ficção? Eu tô falando do Coringa, galera! Já imaginou o motoqueiro fantasma lançando seu olhar da penitência no Coringa? O que será que aconteceria? É o que vamos falar nesse vídeo! E antes de começar, eu queria já te pedir sim pra deixar aquele joinha, não custa nada, galera! E ah, se você ainda não é inscrito no Ei Nerd, clica aí no botão inscreva-se e vem fazer parte dessa galera fã de quadrinhos e animes! O Coringa é um dos inimigos mais malignos que o Batman já enfrentou e ainda enfrenta. Mesmo contra outros monstros que Batman poderia enfrentar, como Scary Crawl ou Killer Croc, o Coringa ainda os humilha com sua crueldade. O cara não é mole não, galera! Ó, o Coringa não tem consciência, ele não sente remorso por suas ações. Ele gosta de atormentar Batman e mataria centenas apenas pra mexer com um morcegão. Ele já demonstrou isso centenas de vezes. Ele vai matar crianças, explodir escolas e hospitais, ferir velhinhas indefesas, só porque ele precisa saciar essa vontade insana de torturar o Batman, além de poder chamar sua atenção. Isso faz do Coringa um adversário poderoso pro olhar da penitência. O Deadpool é um personagem que é muito louco também. Quando o motoqueiro fantasma lhe deu o olhar da penitência, ele o considerou como uma retrospectiva da vida. Como vocês podem ver nessa imagem, não funcionou, galera! Então a gente poderia concluir que o Coringa iria desfrutar o fato de que o motoqueiro fantasma lembrasse ele de seus crimes do passado. Provavelmente diria Oh, 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 oh! Eu me lembro disso! Isso foi quando eu esmaguei a cabeça do garoto prodígio. Ou quem sabe ele ia dizer Ah, sim! Pobre senhora Gordon largou a arma pra pegar um bebê. Grande erro! Ban! Minha voz de Coringa é ó, uma belezinha. Parece que pro Coringa, o olhar da penitência seria mais como um programa da retrospectiva da Globo no fim do ano. Mas só de coisas maravilhosas, pra ele. Ok, ok, mas se você pensa assim, você se engana, meu nobre nerd. O olhar da penitência iria funcionar sim. Vou te explicar o porquê, ó. O cabeça de fogo mudou ao longo dos anos pro que ele é agora, a arma definitiva do paraíso. Em outras palavras, o motoqueiro fantasma é mais bíblico agora. Por causa disso, seus poderes funcionam de forma semelhante a como Deus o vê por seus pecados. Bem, isso pode ser um pouco vago e confuso, vamos lá. Inocência e culpa não importam mais, já que o olhar da penitência funciona agora com base em seus pecados. A motoqueira fantasma Alejandra, por exemplo, ameaçou duas crianças que ela pôde cheirar seus pecados. Em outras palavras, o motoqueiro não discrimina. Ele seria como um remanescente do Deus do Antigo Testamento trabalhando. O conceito do Coringa ser imune ao olhar da penitência é irracional, principalmente porque Zaratus o tem usado em inúmeras quantidades de seres. Por exemplo, Zaratus canalizou o poder do olhar da penitência para punir uma cidade inteira. O Doutor Estranho teve de proteger a si mesmo e aos Vingadores da raiva de Zaratus. Zaratus também alegou que Thor é o menos culpado do mundo, mas ainda é incapaz de deter a sua fúria. O Coringa, culpados e inocentes, todos queimam diante do poder de Zaratus. O Coringa, como super insano e tudo mais o que ele representa, não é imune ao olhar da penitência. Ele é humano até que se prove o contrário. Ele ainda é um mortal, capaz de pecar. O motoqueiro fantasma já usou o olhar da penitência em demônios. E você acha que demônios se preocupam com suas ações? O Coringa pode ser ruim, mas o motoqueiro fantasma enfrentou o próprio diabo. Sim, o olhar da penitência seria eficaz. É lógico que num crossover Marvel DC, tudo pode acontecer e não será canônico, né? Então não encare isso como uma verdade absoluta. Apenas entendam que personagens tão insanos e cruéis como o Coringa já foram exterminados pelo olhar da penitência na Marvel canônica. E se o Coringa fosse um personagem Marvel, não seria diferente. Bem, nerds, espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. E se puderem deixar aquele like de sempre, eu agradeço. Fico por aqui e nós vamos ficar de olho nos comentários em busca de alguma sugestão level 300 para um novo vídeo. Até a próxima!